Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um índice com elas de chocolate Pra Páscoa Então vamos lá, eu vou ler Sou branco, sou uma vez quentinho Faço vira-vira pintinhas Mãe, não é? Fala de novo Ó, a tua irmã já foi, ó A tua irmã já foi Gente, ela é na chocadeira e eu achei Ó, vou ler um segundo Você sobe e desce e meia usando Embaixo de mim guarda uma surpresa Fala de novo Você sobe e desce e meia usando Embaixo de mim guarda uma surpresa Na escada Ai, vou Ela ganhou dois, eu não ganhei nenhum, né? Ó, tá, tô escrevendo Eu vou ler agora pra ir Peraí, peraí Não, é pras duas que tem Você Ô mãe, o que que tá escrito aqui? Deixa eu ver Você deita Ó, tá Você deita, descansa e não Ladinho, olha a surpresa Eu vou dar uma dica no copinho Deixa eu ver Já vi, já vi, já vi Eu vou pegar aqui Consegui Ainda não Já vi, já vi Achou alguma Sim Se embaixo do lugar Você dorme surpresa Sai, sai, sai Não Achou? Gente Ó, bom, não pare de segurar, né? Não Não Ela achou dois, eu achei dois Dá outra dica Representa esse dia Representa esse dia Traga na bolsa surpresa Vou dar outra dica Correio da pauta Ai, não Que? Ah, não Tá, aí você falou que vai precisar O que? Tá, mas é que é o coelho? Ah, mas é que tá Tá, mas é que é o coelho? Aham Quem quer sair? Ele tá saindo três É a última agora? Não, tem mais, é um monte Tem, ó, vai dar uma dica Não Isso tem que ver Ó Mami, planta para nós Acalmar Cantinho Acalmar Ai, não Ai Gente, não pode mais dar dica, mano Se a Luísa der um monte de dica Aí você sempre vai achar Tem mais pra lá Tem mais pra ir Aí não tem Só tem no lugar massa Tem quanto? Já acharam tudo Ah, eu acho Tem ainda essa plantinha, ó Cheia Pegasse ali no meio? Sim Então acabou Não tem mais Aquela galinha eu tô Comigo sabe Carminha Carminha Bem gostosa Carminha Ou Come Que vida é essa, não é? Essa aí é a partir do É você, ela tá aqui Olha só Onde é que tem outra dessa? Na piscina? Mas ela tem que pegar esse É teu esse Tá, depois eu vou pegar Depois O resto tá pra lá O resto tá pra lá O resto tá pra lá Vem Não pode procurar Eu vou Ajuda pra mim Com o piscina Basta um barulho Nosso mergulho Fulano Não é na piscina É na cachoeira Olha Isso não é dica Mas é na cachoeira Quando a cachoeira Não vai dar um Tem que permitir Aprovar Onde é que ela escondeu Tem que olhar direito Onde é que ela escondeu